A primeira greve geral operária do Brasil foi feita aqui no Crespo em 1917, meu nono participou e depois os próprios operários do Crespo fundaram o time Juventus em 1924. Então é uma simbiose isso, Juventus, operário, time de bairro e a gente nunca deixa esquecer isso da origem operária nossa, foi os operários que criaram, fundaram o time. O Juventus é um time que une famílias, o Juventus é um time que une tradição, gerações e ele é um time essencial para a Moca, para a comunidade. O Juventus é constitutivo da Moca, não se fala em Moca, se fala em Juventus e também não se fala em Juventus sem falar em Moca. Tem que ter o Juventus, tem que ter a Moca, se não tiver nenhum dos dois, então não tem torcida, entendeu? O Juventus na Moca que internacionalmente é conhecido. Existe uma outra, a Juventus de Turim, mas primeiro existe o Juventus na Moca. Esse é o bairro onde eu vou morrer, mas já vale, vamos ver Juventus, não podemos perder, temos que ganhar, essa é a família que deixa aleitar, está de todo lado para te ver jogar, o sangue de operário nunca vai secar. Desde que eu me conheço aqui como morador aqui da Moca, o Juventus me acolheu bem e esse é o amor que eu tenho pelo Juventus, acho que sempre vai ser, sempre vai ter o Juventus no coração mesmo. No Juventus não é só Canole, Juventus não é só Javari, Juventus é amor, paixão, luta, dedicação e gato. É uma parte afetiva da minha vida, uma parte que me empolga, que eu gosto, que me motiva, sabe, que me move a ainda acompanhar o futebol. Não importa a divisão, o amor são divisões, é o que a gente não mede esforços para torcer pelo Juventus. A gente fala que o Juventus não tem grandes pretensões, mas o Juventus sempre foi um grande amor de todo mundo. O Juventus é o primeiro de alguns, sabe, o primeiro de alguns. Não quer ser um time simpaticozinho, um time pitoresco, sabe, o segundo de todos é coisa de café com leite, eu não gosto dessa história. Juventus é o Juventus, cara. Eu sei que muito difícil vai ser campeão de alguma coisa, tá, eu e meu pai também, já tem uma idade, inclusive eu não tenho que fazer 80 anos, tá aqui também. Então, virtual, todo jogo tem que estar nós dois aqui, é mais um jogo, mas eu tenho o privilégio de assistir meu time mais uma vez. A gente tá aqui no Atlântico, por amor mesmo, que olha, é por amor mesmo. A Javari é um estádio, assim, é um estádio, é um caldeirão, né. Hoje a gente vem retomar, principalmente esse espírito do futebol não moderno, sabe, não é uma arena, é uma casa aconchegante, todo mundo vem. E é fantástico, está aberto para todo mundo. Não somos uma torcida de pista, somos uma torcida colhedora, que canta o jogo inteiro. E seguimos na luta aí, para resgatar sempre esse fanatismo não moderno. Muita molecada e, no bom sentido, muita gente nova que vem no jogo aqui e já perde uma paixão pelo time, né, pelo Juventus. Essa proximidade da torcida, batuque em cima, jogar com o time, e é isso aí. Vamos manter isso aí por mais de 500 anos que puder. Juventus é futebol, apesar de tudo. Boca! 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 Boca!